No vídeo de hoje eu quero trazer a trágica história da mulher de Ló, sobrinho de Abraão, e a lição que podemos tirar através dessa história. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesus nos deixou um alerta. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso significa que o juízo que essa mulher recebeu da parte de Deus, ficou marcado na história como um alerta para todos nós. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 26, está escrito E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Mas o que será que aconteceu para que essa mulher recebesse esse juízo da parte de Deus? Essa história está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 19. A mulher de Ló aparece na Bíblia já no contexto da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia revela que aquela mulher perdeu a oportunidade de desfrutar das bênçãos do Senhor por causa da sua desobediência. A cidade de Sodoma e Gomorra foi o lugar escolhido por Ló para habitar, após a contenda entre os pastores deste e os pastores do seu tio Abraão. Vejamos como tudo começou. Quando Deus se revela ao patriarca Abraão, na cidade de Udus Caldeus, o Senhor lhe faz promessas e pede para ele sair daquela terra para uma terra que o próprio Deus lhe mostraria. Essa informação do primeiro contato do Senhor com Abraão em outros caldeus só aparece no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4. Já em Arã, após a morte de Terá, pai de Abraão, o Senhor fala com o patriarca Abraão novamente e reforça a promessa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4 está escrito Abraão parte de Arã em direção a Canaã e decide levar consigo seu sobrinho Ló. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. A Bíblia revela que houve uma grande fome na terra e Abraão e seu sobrinho Ló foram obrigados a descer para o Egito. Quando eles saem do Egito, a Bíblia revela que o seu patrimônio tinha aumentado de tal maneira que se tornou impossível ambos habitar juntos. Em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 6 em diante, está escrito E a terra não tinha capacidade para poderem habitar juntos porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Não está toda a terra diante de ti? Aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O que Ló deveria ter feito, em primeiro lugar, era chamar seus pastores e exigir respeito com os pastores do seu tio Abraão. Como ele não tomou essa atitude, ele deveria ter dado prioridade, para que seu tio escolhesse a melhor terra. Só que mais uma vez, Ló deixa a gratidão de lado, e age precipitadamente, escolhendo as campinas do Jordão. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência, para sempre. Aqui eu entendo que o patriarca Abraão, deve ter ficado muito triste com as atitudes do seu sobrinho Ló. Então, Deus fala com o patriarca, para mostrar que Ló escolheu as campinas do Jordão, mas o Senhor daria a Abraão toda aquela terra. Existem perdas em nossas vidas, que são para o nosso próprio bem. Da mesma forma, que existem escolhas que nós fazemos, que é para a nossa própria destruição lá na frente. No capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia revela que Abraão recebe a visita de três anjos do Senhor. Um daqueles varão, que era o próprio Senhor, fica com Abraão, enquanto os dois anjos foram até a cidade de Sodoma e Gomorra, com a missão de destruir aquelas cidades pecadoras. Em Gênesis capítulo 19, está escrito, E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, Meus senhores, entrai na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, Não, antes na rua passaremos a noite. Após muita insistência de Ló, eles decidiram passar a noite na casa de Ló, e Ló preparou um banquete para eles. E antes que se deitassem para dormir, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e perguntaram, Onde estão os homens que aqui vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles, a porta, e fechou a porta atrás de si. E disse, Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis a que duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vulas trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente não façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, não aceitaram, disseram, Como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar, e agora quer ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre Ló, e aproximaram-se, para arrombar a porta. Aqueles dois homens, porém, estenderam as suas mãos, e puxaram Ló para dentro, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então aqueles homens disseram a Ló, Tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador, aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher, e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças, na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade, Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover, enxofre e fogo, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló, olhou para trás, e ficou convertida, numa estátua de sal. E aconteceu que, destruindo Deus, as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló, do meio da destruição, derrubando aquelas cidades, em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Talvez você esteja se perguntando, mas por que será que a mulher de Ló, olhou para trás? A resposta é simples, a cidade de seus sonhos estava ali. Seu coração estava na cidade. Ela demonstrou, que foi a pessoa, de maior influência sobre a vida de Ló, pois mesmo depois, de sua triste experiência, ao ser levada cativo, pelos reis que invadiram Sodoma, regressou para lá. Ela olhou para trás, porque os seus olhos, estavam postos, sobre as campinas do Jordão. Ela olhou para trás, porque a sua natureza, era semelhante, a terra onde vivia. Os objetos de sua afeição, estavam ali. Ela vivia como sendo esposa de Ló, dormia na mesma cama, mas não tinha a mesma fé, de seu esposo. Hoje em dia, existem muitas pessoas, que estão servindo ao Senhor, mas o seu coração, está preso nas coisas deste mundo. São pessoas, que ainda não se libertaram, precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus, e esquecer as coisas do mundo, as coisas do passado, andar em novidade de vida. Todas as vezes, que tomamos atitudes erradas, e desobedecemos as ordens do Senhor, nós corremos o mesmo risco, de sofrermos o juízo, como a mulher de Ló. Eu finalizo este vídeo dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Espero que você tenha gostado, essa foi a história da mulher de Ló, e como ela foi transformada, em uma estátua de sal. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, e também o comentário, por baixo deste vídeo, dizendo o que você achou desta história. Um forte abraço, um beijo no coração, e até o próximo vídeo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.